Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é seu aniversário, vim aqui comemorar Desejando muitas bênçãos, saúde, amor e muita paz Foi Jesus quem concedeu mais um ano pra você Louve a Deus neste dia, venha a Ele agradecer Louve a Deus neste dia, venha a Ele agradecer Meus parabéns, felicidades para você Desejo prosperidades com muito amor e prazer Receba agora, meus sinceros parabéns Te desejo muitos anos, muito, muito mais de cem Te desejo muitos anos, muito, muito mais de cem É uma flor que você colhe, desse seu lindo jardim Todos estamos felizes por te ver feliz assim Se Deus permitir, viremos aqui no ano que vem Para apertar sua mão e cantar os parabéns Para apertar sua mão e cantar os parabéns Meus parabéns Felicidades para você Desejo prosperidades com muito amor e prazer Receba agora, meus sinceros parabéns Te desejo muitos anos, muito, muito mais de cem Te desejo muitos anos, muito, muito mais de cem É uma flor que você colhe, desse seu lindo jardim Todos estamos felizes por te ver feliz assim Se Deus permitir, viremos aqui no ano que vem Para apertar sua mão e cantar os parabéns Para apertar sua mão e cantar os parabéns Meus parabéns Felicidades para você Desejo prosperidades com muito amor e prazer Receba agora, meus sinceros parabéns Te desejo muitos anos, muito, muito mais de cem Te desejo muitos anos, muito, muito mais de cem Tchau Tchau Obrigado.